Oi! Turma, oi turma! 25, 25 e 50, mais 5, 55. Pessoal, senta na oportunidade que lá vem história. Pessoal, vou contar uma história aqui. O que aconteceu? Eu estava numa viagem aí, pessoal, e eu estava com um parceiro aí. Ele tinha uma picape daquelas antigas, D10, D10, achei problema. Acho que muita gente nem lembra mais desse carro. Carro das antigas. Aí, ele falou para mim, é, vamos no meu carro, deixa teu carro aí, depois eu venho te deixar de volta. Falei, beleza, então. Era para levar um cachorro que ele tinha numa fazenda. Pegamos uma estrada, pessoal, estrada de chão e tal, tal, era 57 quilômetros na estrada de chão. A gente vai, 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 quando está faltando, acho que mais ou menos, a gente tinha rodado mais ou menos a metade. A metade dos quilômetros. E o carro, tinha uma ladeira assim, quebrou aquela cinta lá do tanque. O tanque é diesel. Estava pesado, cheio de... E o carro quebrou aquela cinta do tanque e caiu. Acho que é duas cintas, não sei como que foi, ele que quebrou e caiu. E a gente não liu aquele barulho lá. Barulho de estrada de chão e fomos embora. Quando a gente chegou lá na fazenda dele, Viajamos aí, mais de 20 quilômetros, quase 20 quilômetros. Sem o tanque, eu não sei como que foi aquilo. Só com o óleo, o óleo diesel que estava na bomba, A gente conseguiu chegar até lá, a fazenda. Aí o que que acontece? Aí então assim, daqui a pouco que eu estou olhando, Eu falei, ué, cadê o tanque de combustível desse carro? Não tem não? Eu não tenho, hein? Porque a gente foi olhar, puta, o tanque caiu. Aí tinha um moleque com jumento. Aí, ele falou para o moleque, Meu, vamos comigo aí atrás do tanque, do carro, Que deve estar próximo aí. Aí a gente foi, pegamos esse moleque com jumento e vamos. Depois eu tenho a jeito aí, beleza. A gente foi, 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 meu amigo. Quase a metade do caminho, quase que a gente não chega. Eu não sei como que esse carro conseguiu chegar, Até onde que a gente chegou, com, com, só com o combustível que tinha na bomba ali. Aí o moleque ficou até, caramba, mas você falou que era logo aí. Eu não sei não, onde que caiu não. A gente ia vindo procurando. Eu nunca ia pensar que o carro ia andar um monte desse de quilômetro, Até chegar aqui com, sem, sem o tanque do combustível. Aí chegamos lá, o tanque tinha derramado quase todo o combustível. Deu sorte que ele não caiu com a boca para baixo, caiu do lado assim. Aí ele botou no meio do jumento lá, que tinha aqueles, Aqueles bichos lá, um chama pro ar, quando chama outro nome lá. É, aí voltamos de volta. Aí quando chegou lá perto, chegou lá na fazenda, O cara estava perto da casa dele, o moleque. Ele pegou, passou numa padaria, fez uma compra lá para o moleque. Pão, é, comprou pão, é, mortandela, um monte de coisa. E deu um dinheiro lá para o moleque. O moleque agradeceu. Depois a gente teve que ir no mecânico lá, o cara fez duas cintas novas lá e pôs. Mas eu nunca vi na minha vida o negócio daquele. O carro quebrar a cinta do tanque, cair no chão, E a gente ia andar um, quase vinte quilômetros com o combustível da bomba. Nunca vi um negócio desse. E ele desligou o carro lá e parou, nem notou. Eu que olhei de carro, falei, ué, esse carro não tem tanque não? Tava só aquele buraco embaixo. E ele falou, não, tem. Fui olhar, cadê o tanque? E o tanque caiu longe, hein? Quase que a gente não chega. O moleque do jumento ficou bravo. Mas botamos lá no meio do jumento, lá no meio do... É caçoar, outro chama broaca, nem sei que bicho é aquele. E conseguimos resgatar o tanque de volta. Certo, pessoal? Essa história aconteceu. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E fui!